Oi gente, hoje eu vim falar sobre a Lissandra, essa personagem maravilhosa que a gente ama muito, 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 adoro ela. Ela é a metamorfa que a gente adora, né gente? Então bora falar sobre a Lissandra. Mas antes de começar a falar sobre a Lissandra, eu quero que você pegue o link desse vídeo, compartilhe no seu Facebook, no seu Twitter, aonde quer que for. Mas compartilhe esse vídeo pra poder me ajudar aqui a propagar a palavra de Sandra, gente. Cadê Sandra nessa história? A propagar a palavra de Sarah J. Mars, ok? Me ajuda aí a compartilhar e fazer esse canal crescer. Obrigado por isso, tá bom? Vamos falar sobre a Lissandra. Só lembrando que tem vários vídeos sobre Trono de Vidro, sobre vários personagens e tem muitos spoilers nos vídeos, né? Porque eu conto a trajetória dele. Então aqui, novamente, vou falar um pouco sobre a Lissandra, que eu adoro ela. Mas é isso aí, bora focar na história da bichinha. A Lissandra, ela é introduzida pra gente no livro zero, né? O spin-off de um ano antes de Trono de Vidro, o Lâmina da Assassina. Que ali a gente vê, a gente vê uma superfície da Lissandra, né? A gente vê só o que a Selena via dela. Uma pessoa mesquinha, metida, que gostava de luxo, que gostava do que fazia. Então ali a Aileen transmitia isso pra gente, porque era o que ela via da personagem. A Lissandra, quando ela era pequena, ela foi achada pelo Arobin e ele levou ela pra Clarissa. É Clarissa, gente? Pra Clarissa e a Clarissa transformar ela em cortesã. Então ali ela virou uma escrava, igual a Aileen, era uma escrava do Arobin. As duas foram ali... as duas tem praticamente a mesma idade, se não me engano. Só que uma foi pro lado dos assassinos e a outra foi pro lado dos cortesãos. É assim que se diz? Pois é. Então ali no primeiro livro a gente vê ali a... Que tá rolando um grande espetáculo ali em volta da Lissandra, no livro A Lâmina da Assassina. Porque a virgindade dela tava à venda, eles estavam preparando ela pra poder comercializar a menina. Então, e quem acaba comprando ali ela, pagando por ela, é o próprio Arobin. Depois disso, Lissandra some e a gente volta a ver Lissandra somente no livro 4, Rainha das Sombras. Onde a Aileen precisa do Arobin pra poder salvar o primo dela, a Edion, que tá preso no castelo e vai ser executado. E o Arobin... é... E o Arobin, do jeito que ele é terrível, ele acabou mandando a Lissandra pra cuidar desses assuntos com a Aileen. Já na intenção da Aileen matar a Lissandra, né? Porque ele mesmo fala pra Aileen depois que aquilo ali foi um presente pra ela, né? Porque as duas se odiavam muito. As duas cresceram se odiando. Porque o Arobin colocava uma contra a outra sempre. Então as duas cresceram se odiando muito. E a Aileen já prometeu várias vezes matar ela. Então aquele momento ali foi um presente do Arobin pra Aileen, pra Aileen poder matar ela e poder, né? Vingar esse ódio todo que ela tinha pela menina. Só que no decorrer ali, quando a Alissandra aparece pra Aileen pela primeira vez, a Aileen já fala pra ela, você lembra? Você tá ligada? Que quando eu te vi pela última vez, eu falei que eu ia te matar se a gente trombasse de novo. A Alissandra falou, calma minha irmã. Eu vim aqui pra conversar que a gente precisa trocar uma ideia. Aí as duas começam ali no diálogo. A Alissandra fala o plano do Arobin pra Aileen. As duas batem papo ali sobre o plano de resgate do Aedion. E nisso, no finalzinho ali, a Alissandra vai e joga uma real pra Aileen, né? Falando, ó minha filha, você toma cuidado que a Arobin tá tramando alguma coisa contra você. Ele tá de olho, ele vai te ajudar nessa, mas depois vai vir com a faca no seu pescoço pra poder te punhar lá pelas costas. Faca no pescoço. Ah, vocês entenderam. Então a Alissandra, mas a Aileen discute um pouquinho mais. Mas a Alissandra, antes de ir embora, ela acaba entregando uma carta que o Wesley escreveu pra Aileen. E o Wesley é um cara que aparece no livro A Lâmina da Assassina. E é outro que a Aileen odiava. A Aileen odiava todo mundo ali, né, gente? Quem que ela não odiava? O Sam. Mas bem depois, que ela também odiava o Sam. Mas ali nessa carta, escrita pelo Wesley, que ela odiava, ela ainda se perguntou, né? Ela falou, por que que eu vou ler a carta desse cara, gente? Eu odeio esse homem. Mas a Alissandra foi jogando pra ela, né? Falou que ela era amiga do Sam. Ela sempre foi amiga do Sam. Mesmo a Selena gostando ou não, ela era amiga do Sam. Ela também sentiu a morte dele. E que ela era apaixonada pelo Wesley. E o Wesley foi morto pelo Arobin. Porque o Wesley ficou revoltado com a morte do Sam. Tava tramando ali contra o Arobin e acabou morrendo nesse processo. Então, antes disso, ele escreveu essa carta, detalhando tudo o que aconteceu. Que foi o Arobin que traiu a Selena, que mandou ela pra escravidão. Que o Arobin armou pro Sam e ele acabou morrendo. Então, ali, ele abre o jogo pra ela e manda real pra ela. A Alissandra entregou a carta e seguiu o caminho dela. Porque a Elin já tava querendo dar a cara dela. Só que a Alissandra, ela tem uma protegida, que é a Elin e a Evangeline. E nesse primeiro encontro das duas, a Alissandra levou a Evangeline porque ela sabia que a Selena não ia matar ela na frente de uma menina de 10, 11, 12 anos. Eu não lembro a idade exata de Evangeline. Então, assim que a Alissandra saiu, a Evangeline ficou pra trás e jogou a real pra Aileen, né? Falou, então, tá vendo essa marca que eu tenho no rosto? Que a menina tinha uma cicatriz enorme na cara. Falou, foi a Alissandra que fez isso comigo. Assim que a Aileen escutou isso, subiu uma revolta nela. Mas ela deixou a menina concluir a história dela. Que foi o quê? A mãe dessa menina vendeu ela pra Clarice e a Clarice deu ela pra Alissandra pra Alissandra poder treinar ela e ela virar cortesã também. Então, a menina tava chorando muito, tava desesperada, ela não queria aquela vida. A Alissandra falou pra ela, ó, vou te jogar a real. Tem um jeito de você sair dessa, mas vai doer. Porque tentar fugir não funciona porque eu já tentei fugir, eles me pegaram e rebentaram a minha cara, me deram um monte de porrada. Aí a menina falou, beleza, tudo pra sair disso. Aí a Alissandra foi, rasgou a cara da menina, né? Fez uma cicatriz na cara da menina. A Clarice ficou revoltada porque perdeu uma mercadoria. E fez a Alissandra que tava já terminando de pagar a dívida dela pra ser livre. Fez a Alissandra comprar a menina. E agora a Alissandra deve... A dívida da menina passou a ser da Alissandra. Então a Alissandra continua trabalhando por causa disso. Então depois que a Alissandra escutou essa história sobre a Alissandra e a Clarice e a Evangeline, ela ficou se perguntando, eu mudei muito, tem dois anos. Por que que a Alissandra também não pode ter mudado? Eu posso dar um pouco de confiança pra ela. Então nisso as duas começam a socializar, né? E nisso chega um ponto ali onde a Alissandra joga a real pra ela. Ó, eu quero me vingar do Arão. Você tá dentro? Aí a outra falou, tô dentro. Aí as duas foram se juntar pra dar um pau nele, né? Pra acabar com a Ed. Com a Ed, gente. Com a Robin. Confundirão é muito nome. Então nisso, as duas se juntou, ali viraram aliadas. Na frente do a Ed. Do a Ed. Gente, o Zizman com a Ed. Na frente do a Robin. A Robin. Elas eram inimigas, mas no privado, né? Na moita, as duas eram aliadas e estavam querendo acabar com ele. Estavam armando um plano pra acabar com ele. Então depois disso tudo, dela dar um voto de confiança, as duas conversar honestamente uma com a outra, abrir o jogo uma com a outra e se tornar aliadas. Durante o quarto livre inteiro, elas vão armando isso. Vão armando a casinha pro a Robin. Até chegar o momento em que a Alissandra vai matar o a Robin. Ela que mata o a Robin na cama ali, enquanto... Não sei, não lembro se ela acordou ele ou matou ele primeiro. Acho que ela matou ele primeiro e ele deu umas facadas nele. Ele acordou e viu quem tava matando. Então depois disso, o pau quebrou ali. A Selena trocou... A Ailin, né? Que agora é a Ailin. Ela trocou ali os testamentos, deixando tudo pra ela. Ela armou tudo ali em volta dessa morte. Então acabando aí o quarto livre, as duas se encaminharam pra Terra Sen. E agora a Alissandra passou a se dar corte da Ailin. Ailin declarou ela como Lady. Ela falou, você é da corte agora. Você é minha Lady. Então a Ailin, junto com a Lissandra, a Edion, a Rowan e a Evangeline, seguiram pra Terra Sen pra armar ali, né gente? Pra juntar ali, pra tentar derrotar ali o Rei Sombrio e tudo que tá por vir. Mas eu ainda estou me adiantando, porque no quarto livro, a gente acaba descobrindo que a Alissandra, ela é mágica também. Ela tem um pezinho ali na magia. Porque a Alissandra, ela é metamorfa. Aí a Alissandra vai e conta pra ela a história dela. Que ela herdou isso do pai. Que quando ela era criança, ali nos 6, 7 anos... Eu sempre vou jogando assim, né gente? Uns 2, 3 números, porque eu nunca lembro a idade certa da pessoa. Mas quando ela tinha seus 6, 7 anos, ela se transformou. Ela usou seu poder pela primeira vez na frente da mãe dela. E a mãe dela ficou horrorizada com aquilo. Jogou a menina pra rua e falou, vai embora. A menina ficou ali, a Alissandra ficou ali chorando, né? Na porta da casa da mãe dela, chorando, pedindo pra voltar. Aquela coisa, falando, mamãe me aceita. Essa é por minha conta. Mas ali, ela ficou ali chorando. E a mãe dela ficou com raiva, saiu pra fora e falou, ó, se você não sumir da minha vista, eu chamo as autoridades. A menina fez o que? Perna pra quem tem, né? Porque fugiu. Naquele tempo ali, o pessoal que tinha magia já tava sendo caçado. É, já tava sendo caçado, eu não tava. Então a Alissandra passou a usar desses poderes dela pra poder sobreviver nas ruas. E quando a magia caiu, a magia acabou, a Alissandra tava transformada numa menina super bonita, como era descrita no momento, né? Super linda, bonita, sensual e tal. Só que não naquela época. Naquela época, a menina ainda era muito jovem. Mas, atualmente, a Alissandra fala que não pode voltar ao corpo dela original, porque ela não se lembra de como ela era. Ela não se lembra do rosto dela. Então aquele ali passou a ser o rosto da Alissandra. Então ali nos quintos livros, a Alissandra já tá super por dentro dos planos da Selena, a Eileen. Que a Eileen sempre conta com ela pra algumas coisas. A Alissandra é chegada em se transformar no Leopardo Fantasma. Que ela sempre tá se transformando no Leopardo Fantasma. Ela sempre tá usando esse poder dela pra poder ajudar a Eileen. E ali, nesse quinto livro, ela se aproxima muito do Aédio. Os dois vai rolando ali uma amizade colorida. Uma coisa que pode chegar a ser um romance, né? Eu não lembro aqui agora, mas eu acho que os dois ainda não se declarou um pro outro, não. Eu acho que o Aédio se declarou pra ela. Foi? Minha memória é péssima. Mas os dois tá ali numa coisa, né? Tá rolando um clima ali entre eles. Então ali nesse quinto livro, a Alissandra... Se você quer saber mais sobre esses planos que envolvem o quinto livro, eu falei tudo nos vídeos da Eileen. Eu não vou ficar aqui aprofundando nos planos que a Eileen fez no quinto livro. Porque tem um vídeo que eu falo sobre isso. Então vai lá. Mas é que ali a Alissandra teve que se transformar em dragão marinho, né? Pra poder ajudar a Eileen ali nas Ilhas Mortas, né? Por causa de um plano dela. Ela envolveu uma guerra ali com os Vogos. E o Lorde Pirata, ela precisava dele. Então teve que transformar... A Alissandra teve que se transformar num dragão marinho pra poder ter a aprovação do povo ali. Porque o povo tinha uma superstição com esse tal do dragão marinho. Porque era quando os dragões marinhos estão extintos. Então a Alissandra teve que se transformar pra poder atrair a confiança desse povo. E eles faziam parte do exército da Eileen. Ela se transformou ali um bocadinho nesse dragão, eu acho. Mas sei que também ali... Mas o lance dela é se transformar em Leopardo Fantasma, né, gente? Que ela é chegada nesse bicho. Ela também já se transformou na Eileen ali pra fazer uma brincadeira ali. Uma pegadinha com o Rolf, né? O Lorde Pirata, quando ele se encontra pela primeira vez. Só que tudo isso aí, toda essa preparação dela... A Eileen ficou sabendo que ela precisa morrer pra o mundo ficar em paz de novo. E com isso, veio a Alissandra fazer parte desse plano. Juntou a Alissandra, a Eileen e Rowan e montaram um plano. A Eileen já sabia que ela ia morrer. Ela já tava ligada nisso. Ela já tava sentindo isso. A Eileen chegou na Alissandra e no Rolf e falou... Casei com o Rolf, a gente casa. Ela casou com o Rolf. Então, os dois agora estão casados. E Lissandra, assim que a Eileen morresse, Lissandra assumiria a forma de Aileen, né? Assumiria o corpo da Eileen e reinaria o Terracenha, né? E os herdeiros ali de Aileen em Rowan seriam fruto de Lissandra e a Ed. Porque os dois estavam se tretando ali, né? É, não vai, não vai, não vai, rola ou não rola. Te pega ou não pega, vamos ali na noitinha. Tava rolando umas coisinhas ali, ó. Uma amizade colorida entre eles, né? Então, a Elisa acabou contando isso pro Aedio. Quando a Ed, um herdeiro, seriam fruto de Aedio e Lissandra. Eu falei isso? Agora eu não tô lembrada que eu tô me confundindo toda aqui nos nomes. Mas eles contam esse plano pro Aedio depois que a Eileen é sequestrada pela Maeve, Maeve, para os íntimos. A Maeve. E a Ed fica puta com isso, fala, não, isso tá errado, né? Assim que a gente funciona, não é assim que a gente vai fazer. Que que é isso, Brasil? Que que é isso, Erileia? Não é assim, Erileia. Então, basta! Chega, Erileia! Chega! Não mais! Não! Eu amo esse vídeo do Paulo Gustavo. Voltando. Então, ali ele fica meio putinho com isso, mas acaba tendo que concordar, né? Então, a Lissandra teve que se transformar ali em Aedio depois que a Eileen foi sequestrada pela Maeve. Maeve, Maeve. Agora eu vou falar Maeve, por causa de Westworld. Maeve. Então, ela teve que se transformar ali na Eileen, por quê? Porque o exército que a Eileen saiu chamando durante todo o livro, chegou finalmente. E ele estava atrás de Aileen. E cadê a Eileen? Tá sequestrada. Então, né? O que que eles iam fazer? Aí, a Lissandra já se transformou em Aileen. Assumiu a forma dela e tá guiando esse exército pra Terra-Cen, junto com metade das Treze. Porque algumas foi junto com Hoand buscar a Eileen. Então, atualmente tá aí. Lissandra caminhando pro Norte com o exército da Eileen, assumindo o corpo de Aileen. Só esqueci. Ela é protegida de Lissandra, então ela tem que virar lei. Então, ela deixou a Lissandra em salvo no Norte. Que chega logo o livro Reino de Cinzas. É esse o nome, não é? Eu tô muito ansiosa por esse livro, pra saber todos os dias fecham. Calma. Então, gente. É isso aí que acontece com Lissandra durante todo esse percurso que a gente conheceu ela. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa aqui nos comentários, tá? E só lembrando, gente. Compartilha esse vídeo com o coleguinha que a chegada entrou de vidro. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Compartilha esse vídeo no seu Facebook, no seu Twitter. Ajuda o coleguinha aqui, tá, meu Brasil? Ajuda aqui, tá? Meu, meu, minha galerinha de Erileia. Ajuda aqui, tá bom? Só lembrando, tem vários outros vídeos aqui no canal sobre o trono de vidro. Vou deixar linkado aqui na descrição alguns vídeos relacionados a este. Então, é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, compartilha o canal. Obrigada por assistir o vídeo. Beijo. Tchau, gente.